Música Boa noite amor da minha vida Que a sua noite seja de paz e tranquilidade Todos os dias adormeço com sorriso no rosto e no coração Só de lembrar que você existe e faz parte da minha vida Seremos sempre um do outro, disso eu nunca duvidei Por isso eu peço a Deus todos os dias antes de dormir Que te abençoe onde quer que você esteja E te proteja onde quer que você vá Essa é a minha forma carinhosa de demonstrar tudo meu amor por você Eu amo você mais do que tudo meu amor Por isso nesta noite eu te desejo uma linda e tranquila noite Você é muito mais do que eu sonhei Por isso eu te amo tanto Boa noite meu amor Dorma bem Receba o meu carinho Do seu mineirinho apaixonado Beijo bem gostoso Boa noite meu amor 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 Boa noite meu amor